Música Tá piscando irmão, pera ai que eu vou ver Tá, quem até os tá piscando já sabe que tá gravando Hoje nós estamos aqui na fila É, pra vacinação Dos idosos A vacinação aqui É, é um drive-thru, né De vacinação Vou vir aqui, pegar aqui pra ler pra vocês É, aqui na cidade de Poços de Caldas A medida Também está vigente em Poços de Caldas O drive-thru de vacinação Será realizado no terminal rodoviário Da cidade a partir de terça-feira Dia 24, que é hoje Até sábado Dia 28 Das 8 da manhã até as 17 horas, tá É a vacinação É, da gripe Tá, contra O vírus influenza Então pessoal Você que tiver aí Um parente aí Né, que Que se enquadre Na Nessa categoria aí O idoso, né Pode trazer aqui Vamos ver aqui, ó Poços de Caldas Aposta em vacina Drive-thru Para imunizar idosos Contra a gripe Campanha nacional de vacinação Começou na segunda-feira A cidade também divulgou Poços que farão A imunização Tá ok? Então é aqui Na rodoviária Até sábado Das 8 da manhã Até as 17 horas Beleza, pessoal? Então é isso daí Estamos na fila aqui Eu tô com Aqueles furos no banheiro ali Eu tô com Meu sogro e com a minha sogra Pra poder vacinar Beleza? Então é isso aí Fica com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Sempre Tamo junto Tchau Tchau